Bebem a Deus Bebem a Deus Dá-lhe glória do Senhor reinar E virá sobre a terra Bebem a Deus Dá-lhe glória do Senhor reinar 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 É o Senhor dos Exércitos Se tu tens temor Entrega teu caminho ao Senhor Bebem a Deus Bebem a Deus Dá-lhe glória do Senhor reinar Bebem a Deus Dá-lhe glória do Senhor reinar Bebem a Deus Dá-lhe glória do Senhor reinar Bebem a Deus É o Senhor dos Exércitos Se tu tens temor Entrega teu caminho, Senhor Dê-mei a Deus A alegória do Senhor reinar 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 Dê-mei a Deus Obrigado.